Já vamos ao vivo para Chapecó, Diego Antunes está chegando e vai trazer informação para a gente que por causa do mau tempo, voos foram cancelados lá na cidade. Diego vai atualizar para a gente essa situação que, claro, traz muito prejuízo e muito desconforto também, né Diego? Atualiza para a gente, boa noite. Olá, boa noite a você, Márcia, a todos que nos amam. Oi, pois é, né? Esse é o problema recorrente aqui em Chapecó, sempre próximo do inverno, né? Outono, inverno, quando o tempo fecha pela neblina e pela chuva, a situação tende a piorar com relação a pousos e decolagens no aeroporto aqui de Chapecó. Bom, nesse momento, o aeroporto está aberto para pousos e decolagens, está operando no visual, como a gente chama, né? Mas ontem nós tivemos seis cancelamentos. Os cancelamentos foram da Gol e também da Latam. Inclusive, o consórcio Voichap, que é quem administra o aeroporto, disse que cada companhia tem autonomia para decidir sobre a questão de remarcação das passagens e também o translado dos passageiros e até a permanência. A gente sabe que teve passageiros da Latam, por exemplo, que acabaram permanecendo num hotel aqui do município, pagos pela companhia até o próximo voo. E hoje, para compensar, então, a Latam colocou um voo extra e a Gol colocou outros dois voos extras, principalmente para São Paulo. Um deles, da Latam, acabou de decolar e nós temos a previsão de chegada de um outro voo da Latam às sete e vinte e seis. Então, daqui a pouco, já está chegando, mais conforme a EPTA aqui do aeroporto de Chapecó, tudo funcionando no visual. Lógico que agora tem a questão de demanda, né? Porque as associações comerciais aqui da região estão se mobilizando até para cobrar, talvez, agilidade na instalação de um equipamento que possa facilitar isso, porque nós ainda não estamos exatamente no inverno, onde a questão climática afeta sobremaneira, e muito mais, em muitos mais dias da semana, a questão de pousos e decolagens aqui em Chapecó. Márcia. Uma reivindicação extremamente importante, considerando o tamanho da cidade de Chapecó, considerando toda a importância econômica da região. Vamos continuar acompanhando essa situação e esse desenrolar aí dessa demanda das associações comerciais. Obrigada, viu, Diego, pelas informações. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação.